Música Olá malta e sejam bem vindos a este pequenino vlog sobre a comunidade de youtubers de língua portuguesa Ou também conhecida como a Total War YouTubers PT Ou comunidade lusófona de youtubers Total War, como vocês quiserem E aqui estamos nós para fazer um pequeno vídeo sobre exatamente como é que esta comunidade funciona Como é que funcionam as suas páginas, tanto no Facebook como o grupo da Sim Uma coisa muito breve, não vai ser um vlog sobre coisas do nosso canal Vai ser mesmo só sobre a comunidade em geral Eu sou dos únicos que ainda não fiz um vídeo Acho que todos os outros administradores e fundadores desta comunidade Os que fundaram comigo já fizeram um vídeo de introdução E eu sinceramente ainda não tive muito tempo por causa das aulas e tudo mais E tenho estado mais concentrado no que toca a vídeos em vídeos para o canal E de campanhas do que propriamente isto Agora arranjei aqui um tempinho que estou nas férias da Páscoa Ainda tenho que estudar imenso, mas seja como for Arranjei um tempinho para poderos falar um pouco disto E portanto esta é a página do Facebook Como vocês podem ver pelo link ali em cima para chegarem lá Eu vou deixar os links na descrição como é natural e como deixo sempre Portanto vocês podem ver aqui que a página serve basicamente para partilhar os vídeos de toda a gente De toda a gente que é youtuber Até está aqui um nosso, por exemplo Com o Império Sassanida E pronto, e vocês veem que tem aqui vídeos do Oivio também De outros youtubers e por aí Ora bem, esta página também serve para divulgar o conteúdo de youtubers pouco conhecidos Acho que as regras ainda estão na mesma Como quando ela foi fundada Que eram, tinha que ter pelo menos 100 inscritos Porque senão não é suficientemente levado a sério Pronto, eu não sou completamente apologista dessa regra Mas percebo, percebo porque eu conheci também já Alguns youtubers da comunidade portuguesa e brasileira Que desistiram e tinham exatamente poucos subscritores Alguns até que têm muitos e que desistiram também Portanto às vezes não quer dizer nada Mas seja como for Uma das regras para estar aqui divulgado o vídeo Caso tu ou o teu grupo ou seja que for Fizerem vídeos de Total War Isto estou a falar diretamente para quem faça É 100 subscritores no canal A outra condição é obviamente falar português E quando se fala em português É português de Portugal, português de Brasil Português de Angola, de Cabo Verde Moçambique, Timor, Guiné, por aí Todos os palop, basicamente Até mesmo se fores da Guiné Equatorial Podes falar Porque agora a Guiné Equatorial também faz parte da CPLP E pelos vistos agora também falam português Seja como for Brincadeiras à parte É isso então Isto é basicamente um Facebook de divulgação De vídeos Para além disso É também um Facebook Onde vocês podem partilhar fotografias E aqui a gente vê tudo Por acaso aqui vai demorar a carregar Porque eu estou a aceder isto pela Steam Mas vocês veem aqui screenshots Mandadas às vezes por pessoas Que até nem são youtubers Propriamente Mas que são fãs dos youtubers E tudo mais E que enviam para aqui Todo o tipo de screenshots Das suas experiências Das suas batalhas E por aí E portanto É uma forma também De dinamismo e partilha Portanto Mais um motivo para Nós os WF Games estamos aqui Porque o nosso canal sempre foi baseado nisto E portanto A página do Facebook basicamente É isto Nós neste momento já estamos com 231 gostos Ao final de Sei lá Um mês e pouco De Que esta página está no ar Portanto É isso O que é que eu vos tenho a mostrar Mais? Ora bem Deixa eu ver se Sabem que eu com a Steam Sou ainda um bocado Meio total Sou sim senhora Estava a ver Como é que eu acedo Ao Total War YouTubers PT Acho que é por aqui Exatamente Portanto Isto é o grupo na Steam Tem um bocadinho menos de membros Como é normal Nem toda a gente tem Facebook Tem Steam E portanto É aqui que nós fazemos tudo O que tem a ver Principalmente com as Hot Seats Que são a grande forma De dinamizar E de E de Partilhar Entre nós As nossas experiências Dos YouTubers Da comunidade portuguesa De Total War Estas Hot Seats Não estão abertas Somente a YouTubers Mas também Pronto A pessoas de língua portuguesa No geral Que joguem Total War Medieval 2 Especialmente porque as Hot Seats Só são feitas Na I Como é óbvio E portanto Existe Existe E somos muitos Somos muitos a falar português no mundo E muitos A jogar Total War no mundo É que fala a língua portuguesa E portanto É importante nós consolidarmos isso E graças ao Iviu Ao Ares Ao Total War E aos WF Games Está a ser cada vez mais possível Divulgar isto Portanto Enfim Divulguem vocês também Pelos vossos amigos E se vocês também quiserem entrar E fazer parte Podem à vontade Desde que Cumpram Como eu já disse As duas condições Sem subscritores Pelo menos nos vossos canais E que falem a língua de Camões E portanto é isso E é só este pequeno vlog Que eu vos queria apresentar Não se esqueçam de ver as outras As nossas campanhas Durante a semana E é isto Basicamente malta Fiquem bem então Beijos, abraços E muitos palhaços E vemos por aí